Olá, meu nome é Gabriel Dragone e sou pós-doutorando no Departamento de Geofísica. Em minha pesquisa, uso o método magnetotelúrico para determinar indiretamente a distribuição da condutividade elétrica em subsuperfície, desde dezenas de metros até centenas de quilômetros de profundidade. Variações na condutividade elétrica na Terra relacionam-se à presença de fluidos, à presença de minerais condutivos e à temperatura. Esse é um exemplo de uma seção elétrica vertical obtida por meio de inversão de dados MT, onde temos as cores representando a variação da resistividade em profundidade. Com o auxílio de outros métodos geofísicos e informações geológicas, é possível interpretar esse resultado em termos de feições tectônicas e dos processos geológicos que as formaram. Ou seja, é possível partir das estruturas elétricas para algo que tenta contar uma história de evolução tectônica. O método foi desenvolvido nos anos 40 e 50 de maneira independente por cientistas do Japão, União Soviética e França, e consiste na medição dos campos elétrico e magnético que ocorrem naturalmente na Terra devido às oscilações no campo geomagnético, as quais se devem às descargas elétricas para períodos menores que um segundo, e à interação entre a magnetosfera terrestre e o vento solar para períodos maiores do que um segundo. Variações no campo magnético induzem correntes elétricas que geram um campo magnético secundário. Assim, a partir das equações de Maxwell e das relações constitutivas que relacionam os campos com as características físicas do meio, obtemos que a propagação das ondas eletromagnéticas no interior da Terra é regida por uma equação de difusão, cuja solução para o método MT pode ser escrita desta forma. Decorrem daí os dois fundamentos do método. O primeiro é a profundidade pelicular, que devido à atenuação do sinal, permite relacionar a profundidade de investigação ao período de oscilação dos campos e à condutividade do meio. Uma onda penetrando num semiespaço homogêneo de 101 metros com um período de 1 décimo de segundo investiga uma profundidade de 1,5 km, com 10 segundos alcança 15 km, e com 100 segundos 50 km. O segundo fundamento é a possibilidade de obtermos a resistividade aparente do meio pela razão entre os campos elétrico e magnético medido simultaneamente. Estão dadas, então, as bases do método. As resistividades e diferentes profundidades podem ser obtidas simplesmente alterando o tempo de aquisição para se adequar ao objetivo. A seguir, mostrarei alguns resultados de minha pesquisa. A plataforma sul-americana é formada por uma série de unidades tectônicas que se aglutinaram ao longo de sua evolução. Atualmente, boa parte dessas unidades estão sob grandes bacias sedimentares, impedindo seu estudo direto. Minha pesquisa se concentra na região das bacias do Paraná e do Chaco-Paraná. Uma das unidades na área de estudo é o Crátano Rio de la Plata, e podemos ver na figura da direita diversas tentativas de estabelecer seu limite, o que é impossível diretamente já que toda a região é coberta por sedimentos. Dentre outros resultados publicados nesse estudo, determinamos seu limite norte no Uruguai, pois pudemos ver que a litosfera de toda essa região é uniformemente resistiva, característica compatível com áreas cratônicas, já que são estáveis e frias. Recentemente, submetemos outro trabalho no qual pudemos observar a continuação na Argentina de um lineamento condutivo que havia sido mapeado ao longo do eixo da bacia do Paraná no Brasil. Excluindo as hipóteses de a condutividade ser causada por temperatura ou presença de fluidos, outra possibilidade seria a presença de sulfetos ou grafita em metasedimentos que ficaram retidos na crosta durante processos de subducção. Assim, é possível associar esse lineamento a uma antiga zona de sutura. Essa zona foi importante na evolução das bacias, controlando o local da subsidência inicial delas, no eopaleozoico, e do magmatismo serra-geral no Cretáceo, durante a abertura do Atlântico. Atualmente, trabalha em outro perfil a norte que cruza o lineamento condutivo, o que permitirá compreender melhor sua natureza e também trará mais informações acerca do embasamento da bacia do Paraná. Obrigado a todos por assistirem!